Esse trabalho aqui, para fazer ele, tem que ter muita coragem. Não é para qualquer pessoa que consiga fazer. Tem que ser muito rápido, porque é um serviço muito pesado, tem a ver as vareias que tem que ser muito rápido. O negócio é pesado. O pião tem que ser bom mesmo. Porque pião fraco não aguenta não. Então é um trabalho fundamental, faz parte do sistema. Sem ele não tem funcionamento. Então é um trabalho fundamental, faz parte do sistema. O meu apelido, o que eu faço, há muitas coisas. Aqui só me chamam por bacana mesmo, já faz mais de 15 anos. O meu apelido aqui é delegado. É o Ribinha, poeta. O meu apelido é carioca. Até agora é carioca, carioca. Desde criança, meu pai já sempre botou o nome de Ribinha, né? Desde criança. O meu ofício, meu trabalho é carregador autônomo. Carrego caminhão, carro pequeno. O dia inteiro eu transporto esses carrinhos com fruta, fruta, legumes em geral. Toda mercadoria, para ser descarregada dos caminhões, ela já desce em poder dos carregadores. E para sair também dos nossos bogos, dos nossos módulos, já sai também através dos carregadores. A mercadoria é tomate, cenoura, pimentão, vás. Eu puxo bastante coisa de mercadoria para feirante, né? O feirante chega, compra as frutas. Eu transporto da firma até o caminhão deles, para ir lá e levar para o mercado, feira, seja que seja. Meu trabalho é isso. Qualquer uma pessoa que chega, que precisou de um carregador, ele vai ver uma credencial do carregador, como a camisa do carregador, a chapa do carrinho, né? E vai perguntar para mim quanto que é o carreto que eu vou fazer aquela viagem, né? A gente vai combinar quanto que é a viagem. Eu vou fazer aquele carreto para ele, para ganhar o pão de cada dia. Eu sou piauienso, mas eu quando vim para cá, eu estava no Rio Grande do Norte. Eu sou penambucano de Salgueiro, pertinho de Iaxu. Eu sou do Piauí. Eu sou, atualmente, eu sou do estado Tocantins. Piauí, eu sou do Piauí. Eu sou do sítio de Salvador, Santo Antônio, de Lisboa, Piauí. Hoje nós temos 3.800 carregadores. Nós temos mais ou menos 78% que é do Piauí. O que a gente é cheio de piauiense, né? Cearense. É bastante gente, né? Do Piauí, Cearense, do Nordeste inteiro. Acho que foi a tradição, né? Se as vezes veio um, aí naquele tempo o pessoal lá não tinha estudo. Não tinha nada, né? Tinha muitas pessoas, até hoje nós temos pessoas que ele senta o dedo, ele não sabe assinar o nome. Então, procurava o que? O Ceasa, que não precisava de estudo, não precisava de nada. Então, a tradição era isso. Tanto o Piauí, muitos piauiense, hoje todos conhecem a capital. Mas, naquela época, o piauiense tem duas capital. Teresina e o Ceasa, que ele não vem para São Paulo, ele vem para o Ceasa. Eu acho que os piauí tiveram a felicidade de sair na frente e conhecer o Ceagésp. Porque, apesar de tantas as coisas do Ceasa, ainda é uma fonte de emprego. E, principalmente, para as pessoas que têm baixa escolaridade. Então, a Ceagésp é como se fosse uma espécie de coração de mãe. Acolhe todo mundo. O primeiro dia foi muito difícil. Esse carrinho, depois de estar acostumado, ele carrega 500 quilos, né? Mas, para a gente aprender, a gente trabalha só com 250 quilos, a metade. E, mesmo assim, pesa mais do que os 500 quilos hoje, porque hoje já tem o calibre, né? Olha, tinha uma pessoa que puxava até 800 quilos. A base mesmo maior é 600 quilos, mas até 800 quilos puxava. E, as primeiras vezes, foi difícil. Cheguei até a tombar o carrinho de mercadoria, derrubar a mercadoria no chão. Hoje, ele puxa 400 quilos, 500 quilos, mas nós temos uma tabela. A gente discutiu muito a base para ele carregar 300 quilos. Não pode passar de 300 quilos. Algum passa, mas a base para carregar é 300 quilos. É porque varia que tem mercadoria que é maneira, outras mercadoria é pesada. Aí, a gente sempre vai, às vezes, é couve-flor, alface, pimentão. Sempre é assim. A média é essa faixa, mais ou menos 400 quilos por essa faixa, por viagem. Eu faço por dia, mais ou menos, 35, 40 viagens por dia. Há umas 20 viagens. A forma de existir é uma tradução de Cias e o regulamento. O pescado tem que ser a pessoa com roupa branca. A feira da flor tem que ser com a camisa amarela. A calça pode ser qualquer cor. E aqui no hortifruto, ele tem que usar uma camisa cinza. O carrinho para o carregador é como se fosse uma BMW ou uma Ferrari. É porque a arma de serviço dele não tem outra. Se ele não tiver o carrinho, são duas coisas. O documento de carregador, que é autorizado pela C.A. GESP, e o carrinho. Se ele não tiver essas duas coisas, ele está no mato sem cachorro. Sem carrinho, fica meio difícil, porque não dá para trabalhar sem o carrinho. Se eu ficar sem o carrinho, eu estou sem a minha ferramenta de serviço, né? Porque é com ele que eu ganho o meu pão. Tem uma oficina aqui, onde faz eles. Eles compram as madeiras, aí você vai lá e contrata o carrinho para eles. E eles fazem o carrinho e vendem para você. Você, quando tira o documento, você já tem que ir lá e encomendar um carrinho, que eles fazem e te vendem o carrinho, para você conseguir trabalhar. Mostra R$ 1.200. Cada carrinho tem um dono. Cada dono tem um número diferente. Não pode bater o número de... Como é que se chama? Chapra, né? Chapra de carrinho. Cada um tem um dono do seu carrinho. Não pode sair com o carrinho de outro. Só sai com o carrinho dele. Então, o carrinho dele aqui dentro é seguro. Às vezes, o nordestino vai passar dois, três meses no Piauí, Maranhão, Ceará. O carrinho dele fica guardado aqui dentro. Ele paga uma taxinha mensal. Mas o carrinho dele é segurado aqui dentro, né? O carrinho é um ferramento de trabalho. Porque sem nós, sem esse carrinho, não tem jeito. Então, você carrega uma caixa na porta. Aqui eu carrego 20. Eu carrego 500 quilos num carrinho desse. Carregava agora, eu não carrego mais. Mas eu carregava 500 quilos num carrinho desse. Entende? É uma ferramenta de trabalho e de muita servidia. Eu acordo duas e meia da manhã. Saio de casa quatro da manhã. Fico aqui até oito, nove da noite. Meu dia a dia. Segunda sábado. Muitos dias eu acordo duas e meia da manhã. Pra três horas, isso aqui. Pra começar na descarga dos caminhões, né? Aí descarrega a mercadoria. Quando é seis, sete horas, terminei a descarga. Aí começa, umas oito horas da manhã, começa a carregar pros feirantes. Pra eles levar pra feira, né? E trabalho até umas seis, sete horas da noite. Vai até a noite, às dez da noite, onze, né? Dependendo disso. A relação do comprador é muito boa com nós. Nós, carregador, é muito bom. Graças a Deus, é muito bom. Eu acho que é muito trabalho. Muito pesado, carregador. E a gente não ia aguentar carregar todo esse peso, né? Tem carregador aqui que tá desde quando eu comecei, há 15 anos. São carregadores assim que, pra gente, é como se fosse amigo mesmo. Eles vêm, carregam pros nossos clientes, tomam cafezinho. Então, é como se fosse amigo. Então, o carregador, ele trata o comprador aqui muito bem. Porque aqui, nós precisamos do comprador. Se não tivesse o comprador, não existia nós, carregador. Nós trabalhamos em conjunto. Somos cidadãos que trabalham em conjunto. Eles como permissionário, usuário, e nós como carregador. Nossa obrigação, nós temos que cumprir, levar a mercadoria pra eles. Por incrível que pareça, é um trabalho simples, né? Um trabalho de grande importância. Porque o trabalho pesado tem que ser feito através dos carregadores. Noite e dia aqui, depende da mão do carregador. Pra descarga, pra carga, pra arrumação, pra embalagem, tudo depende do carregador. Sem carregador, eu acho que o Ceagesto não funcionaria, não. Porque é quase 4 mil carregadores que circulam no Ceagesto, né? Eu acho que, sem carregador, o Ceagesto não funcionaria. No futuro, porque a modernização, ela prodica quem? O pequeno. Quando veio a máquina cortar cana, quem foi prodicado? Foi o cortador de cana. Quando veio a máquina de apanhar o algodão, quem foi prodicado? Aquela pessoa que apanhava o algodão. Então, nós, que nem nós, nós já estamos sendo prodicados. Para dar modernização, nós temos empiadeira, carrinho hidrato, mercadoria que vem paletizada, que vem no paleto. E é uma coisa que a gente não pode ser cronta. A gente tem que se adibitar, porque... E a sentença é aumentar, não é diminuir. É uma coisa que ninguém vai combater. Porque se uma mercadoria vem paletizada, ela tem que descer no paleto. Ela não pode ser desmanchada em cima do caminhão, para tirar a caixa por caixa. Então, isso é uma coisa que vai prodicar muito o carregador. É difícil, hein? Está evoluindo bem, porque já existe muita paleteira no Ceasa. E isso está tirando muito o serviço da gente. Serviço que 5 carregadores faziam, uma paleteira só faz agora. Então, todas as firmas agora estão tendo empilhadeira, tudo. Então, isso está tirando o serviço da gente. Eu acho que logo, logo vai acabar o carregador outono. Vai acabar. O caminhão vem aí, é o carregador que descarrega. Quem vem comprar, é o carregador que carrega. Para ir para o município dele, ou para outro estado. Porque nós também... Porque os estados é assim. No Brasil, o estado que não manda mercadoria para ser a gesta, ele recebe. E passa onde? Tudo na mão do carregador. Você quer carregar um caminhão para Brasília, vai ser o carregador que vai carregar. Aquela pessoa que vai comer aquela comida lá, passou na mão do carregador. Aquela pessoa que vai receber um buffet de flores, passou na mão do carregador. Aquela pessoa que vai plantar uma planta lá no jardim dele, ou um coqueiro, passou na mão do carregador. Então, tem tudo isso aqui. Passa tudo na mão do carregador. A primeira é o meu nome, né? José Osmarva do Nascimento. Onildo Viturino Alves. Meu nome é João Daniel Veloso. Sou José Daniel Veloso. José Pinheiro de Souza. Everaldo da Silva Araújo. Francisco da Chaga Sobrinha. Meu nome é Cício Romão de Oliveira. E eu sou carregador. Carregador e Cícero tem que doer. Nos anos 50 e 60, a evolução do mercado. No ano 69, a CEA GESP foi fundada, sendo o primeiro e maior do Brasil em São Paulo Estado. O carregador recém-chegado do Nordeste lá do sertão, depois de passarmos pelo DEIC, já com a credencial na mão, dialogamos com o feirantes e permissionários, imigrantes de Portugal e Japão. Na plataforma encosta o caminhão, enviado pelo agricultor, homem de pouco estudo, grande por ser respeitador. A integração da mercadoria entre as classes, dentro da lei, pertence ao carregador. Lembramos estes anos que passou, o maior mercado da nação, cadeia alimentar nacional, que merece muita atenção. Entre as flores lindas paisagistas desenvolvendo a região. Obrigado, obrigado eu, pela atenção.